Música Olá galera, meu nome é André Mota, DJ produtor e instrutor da Academia Internacional de Música Eletrônica iMac E hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês a respeito de um novo sistema, um novo formato de arquivo Que roda no Tractor chamado Stens Stens é um tipo de deck novo que surgiu no Tractor 2.9 que foi liberado essa semana Se você tem a licença de Tractor, pode atualizar diretamente no site que é gratuitamente A licença 2.9 permite que você utilize o deck do tipo Stens, que roda arquivos de MP4 MP4 é um arquivo que possibilita uma leitura de canais separados Se você tem uma F1, se você tem uma S8 ou talvez aí no futuro próximo uma D2 Você vai poder interagir com esse arquivo diminuindo ou aumentando o volume De cada canal desses 4 grupos separadamente num arquivo único Vamos ver como isso funciona? Então pessoal, a gente está habituado a trabalhar aqui com o Track Deck Se a gente verificar de ter Remix Deck e Live Input Agora tem também o Sten Deck, que é onde vai ler esse tipo de arquivo novo Vamos pegar um arquivo, a gente joga ele do tipo MP4, a gente vai jogar ele para o deck Ele vai carregar e ele toca como uma música normal Ou seja, ele vai tocar como a gente está acostumado Parece que está tocando ali um MP3 Só que o fato dele ser um arquivo MP4 e estar operando nessa tecnologia Sten Então a gente pode manipular isso com alguns controladores Na tela não muda nada Mas os controladores que controlam seriam a S8, a F1 E a D2, que é um controlador novo aí que logo vai estar disponível no mercado Nossos testes foram feitos com F1 Vamos mostrar como isso funciona no hardware agora Bom, para a gente poder usar F1, a gente precisa selecionar qual deck está Então, a gente já está no deck A, seria deck B aqui, deck C e deck D Esses decks podem ser do tipo Remix Deck Ou a gente pode usar o Sten Deck O deck A, nesse caso, está como Sten Deck É onde está a nossa música Ao dar play na música, a gente vai encontrar uma novidade Os indicadores agora piscam como se fossem os LEDs indicadores de nível de sinal de cada canal Esse é o canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 Que podem sofrer controle de volume Aqui só tem o vocal Aqui está aparecendo já um synth Aqui tem a bateria A gente pode aplicar filtro Isso separado em cada canal O B está começando a aparecer aqui agora E se abrir todo mundo A gente tem a música Isso significa que se o produtor quiser, ele pode disponibilizar para você somente uma capela Você pode usar uma linha de bass da música dele Você pode usar somente a bateria da música dele E você pode combinar tudo isso com outras músicas que estejam tocando em outros decks Pode combinar com o Remix Deck Já fiz o teste, esse arquivo MP4 passa pelo Mixing Key certinho Guarda informações na tag como se fosse o MP3 Funciona tudo perfeitamente Funciona no timecode E vai ser um aparato muito divertido para os DJs E eu acho que isso tende a ser um futuro da tecnologia para discotecagem Como vocês viram, já é possível comprar arquivos do tipo Stands no Beatport Logo isso pode se estender para outras lojas E em breve também a Native Instruments vai estar soltando o aplicativo que você pode gerar o arquivo Caso você seja produtor, você vai poder gerar arquivos para que outros DJs consumam e toquem as suas músicas Com essa característica de 4 canais separados Espero que vocês tenham gostado das dicas Dê um like no vídeo Se inscreva no nosso canal E até o próximo iMac Tips com mais informação Até mais! Música 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 Música